O CONTRAN e também a educação de trânsito através do DETRAN vão realizar aí um trabalho de conscientização e orientação aos condutores de veículos aqui em Rolim de Moura. Segundo o Cidinha, assessora interina da educação de trânsito do DETRAN, é necessário e urgente esse trabalho de orientar e conscientizar os condutores, já que além de registros de vários acidentes, vidas estão sendo ceifadas por um momento de distração ou desrespeito à lei de trânsito. Uma parceria para trabalhar aí no trânsito de Rolim de Moura e inicialmente a gente vai começar pelas rotatórias, tem muita gente que está com problemas, né? Onde é para parar não para, onde deve seguir não segue, então a gente vai estar indo, vamos começar a partir de quinta-feira agora, né? Para orientar esse pessoal de como proceder nessas rotatórias. Não é só blitz repressiva, né? Tem esse outro lado que no caso nós vamos fazer, é educativa, orientar as pessoas com relação ao nosso trânsito que está bem violento, né? Ninguém está mais parando, nas preferenciais estão avançando, né? Outro trabalho paralelo que a educação de trânsito irá realizar é o Respeito Meu Espaço, voltado para a conscientização para pedestres e ciclistas. Nesse ano nós temos muita coisa também para trabalhar, inclusive com pedestres e ciclistas também, né? Que está difícil aqui. E o nome da campanha é Respeito Meu Espaço, que foi lançada domingo agora lá na pista de cartas. Um dos pontos cruciais aí do trabalho de conscientização e orientação são as rotatórias aqui em Rolim de Moura, que têm sido os pontos cruciais de registro de acidente, inclusive com vítimas fatais. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.